Boa noite senhoras e senhores. Estamos começando. Deixa eu postar aqui. Então vamos aí. Vamos tentar jogar alguns jaguinhas. Caralho, o que está acontecendo aqui? A foda-se Solana na TL. Valeu Delta. Cadê? Major dashboard. Alright. Alright, we here. Just sitting in the car. I wanted to show you can get far. Step on the gas. G-g-gas? Nat Zelda. Brand delicado. Boa noite para vocês. Vamos jogar uns jogos aí. Essa é uma pesquisa e em breve ele está aí. Infelizmente... Como vocês viram não saiu texto hoje ainda. Então ele está fazendo hora extra aí para ver se sai ou não esse jogo. Esse texto dele. Eu estou tentando. Eu estava tentando na verdade. É... Jogar o The Hunt. O Hunt na verdade né. Mas eu não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo dar Alt Tab nele. Eu vou tentar mais uma vez. Mas na hora que eu dou Alt Tab nele. Ele fica tudo preto o desktop. Comprei. Surox me perguntando se eu comprei o The Hunt. Comprei meu amigo. Que bagulho é... É louco. A gente já está com muito dinheiro no Steam. Já no... Já estamos com muito dinheiro no Twitch. Rico. No Twitch. Ai meu caralho. Vamos ver se... Se dá. Preto de novo. Deixa eu ver se eu vou mudar alguma configuração aqui. Quem sabe. Ahn... Windowed. Borderless. Yes. Ah, agora foi. Ahn... Beleza. Estamos jogando The Hunt. É... Espera aí. Modo Studio. Jogo. Jogo. Boa noite Antunes95. Seja bem vindo ao nosso canal. Opa. É... Beleza. Deixa eu ver aqui. Por que não está funcionando o som. Ahn... Agora tá. Legal então. Estamos aqui. Eu simplesmente não sei nada nesse jogo. Video tutorial. Puta. Tem um tutorial de vídeo cara. Não quero assistir isso. Acho que eu vou esperar o PX que ele tá... Deve tá por dentro. E eu posso comprar algumas coisas aqui. Posso comprar uma Shotgun. Ou não. O que que é isso? Uma pistola. Vou comprar uma pistola. Ah, já tinha uma. Uma faca. Não sei o que eu compro. Ahn... 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 Vou comprar uma... Uma dessa aqui também. Os dois desse. Chora. Fala Surax. Estamos fazendo stream aqui cara. Como assim? Desse jogo que você não... Não queria que eu comprasse. Aparentemente. Porque você ficou chocado que eu comprei esse jogo. Eu... Não tenho a mínima ideia de como você comprou esse jogo. Essa é a realidade. Por que que você não tem a mínima ideia? É... Porque é tipo... É claramente... Um gênero que você... Nunca jogou na vida. Mas ninguém... Você já jogou esse gênero aqui? Ahn... É tipo um escape from Tarkov, né? Tipo um survival meio... Sei lá. Que não tem a sua cara. Esse games. É... Eu... Na verdade eu não sei... Nem jogar Surax. Eu tô simplesmente... Aqui... Eu não sei o que que significa essas barras aqui ó. Dá pra contratar. Que que esses caras aqui pra contratar eles... Ficam andando do meu lado? Que porra é essa? Não. Você contrata... É seu personagem. Você joga com eles. Ah. Eu jogo com esse cara aqui? Isso. Pô. Mas daí... Toda vez... E esses... Zero new recruits aqui. Se eu clicar no zero aqui. Tem mim ideia. Deixa eu ver quem que eu gostei mais aqui. Gostei mais do... Acho que eu gostei mais do... Desse cara aqui ó. Horst. Quanto você tem de dinheiro? Tinha... Começa com 666. Muito edge né? Muito edge. Eu iria com o cara que tem a 12 cara. Porque a 12 é... Top. O cara tem um... Já assistiu esse jogo aqui? O que que você tá fazendo? Eu já assisti um... Pessoal jogando. E aí que que é esse negócio aqui? Contracts Butcher. Contract 2. Qual que é mais fácil aqui? Sim. O... O... Contracts é... É o contrato do monstro que você tem que matar. Eu acho que o Butcher é bem fácil cara. A aranha é mais difícil. Eu iria tipo no primeiro ali. Um... Um... Região... U.S. East né? O primeiro. Beleza. É, East é melhor. Pra gente. Então tá bom. Daí... Tá. Vamos ver. Em breve o PX vai vir aqui. Ordog Swar... 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 Mano, a gente. Ordog Swar... O New Recruits ali só atualizou os itens do Recruits. Ah, boa. Entendi. Seria... Um... Você não vai comprar esse jogo não, Swarx? Não sei se eu vou conseguir jogar. Essa é a realidade. Por quê? O New Recruits ali só atualizou os itens do Recruits. Não sei, cara. Ah, não sei. Não sei. Você acha que você vai... Acho que eu vou comprar e não jogar. Ah, entendi. É que você tá muito focadão no... No bagulho também, né? No bagulho? No PUBG. Não, na verdade eu tô jogando tipo... Meia hora por dia de PUBG assim. Tá jogando o que mais depois? Mais porra nenhuma. Tá ficando velho, hein, Shrox? Não, eu tô esperando as férias, assim. As férias eu vou arregaçar. Dia 9. Agora? É, agora. Eita, caralho, hein? Aí sim, semana que vem já. Semana que vem, mano. Essa semana eu já trabalhei uns 15 dias, né? Tá difícil. É, esse final de semana eu fiz 20... 23 horas extra, acho. Caralho. 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 Qual é essa porra? E aí eu fiquei sabendo que... Surpresa... Nosso... Nosso trabalho, por causa do jeito que a gente recebe, a gente vai ter que pagar uns 2 pau de INSS. Imposto de renda, aliás. Caralho, velho. Tá todo mundo putaço, velho. Putaço. É verdade, né? Eu fui avisado disso, tá ligado. Isso aqui o Px me avisou mesmo, que demora... Que a única coisa que ele falou que não gostou do jogo é que demora muito pra carregar o jogo. Essa bicha comprou o Px? Comprou. Comprou. Comprou e falou que ganhou todas. Nossa. Px é muito mentiroso. E como que ficou o canal aí? Vocês conseguiram ter verified já? Sim, primeiro sim. Aí tem que pegar o segundo. Sim, primeiro sim. Aí tem que pegar o segundo. E aí? O que que acontece quando é verified? Aí a gente pode ter subscriber agora. Ah é? A gente tem o emoticon da raposinha aí. Deve tá aí. Deixa eu botar o emoticon da raposinha. Olha, ó. Desluda o raposinha, ó. Botar lá pra galera. Desbloquear um emote de inscrito. Escrever-se agora. Eu posso dar dinheiro pra vocês, vocês estão ligados, né? Por quê? Porque eu posso dar dinheiro de graça, na realidade. Porque você é da Amazon lá? Sou da Amazon, mano. Ah, então assina aí o canal, véi. Um cara já assinou, já. Sério? Mentira. Sei. O Pepe assinou pela Amazon, acho. É o... Então, porque teoricamente é de graça pra mim, né? Sim. Mas deixa eu te perguntar. O que acontece se eu assinar a parada e eu fizer streaming pelo canal? Mas você vai fazer streaming com o Okido desludo. Ninguém vai saber. Que é você. Ah, tá. É, só... Eles só não podem ver esse streaming. É verdade, é verdade. É, pessoal. O cara tá aqui comigo. Sou conterrâneo do PX. Monte Claros, Minas Gerais. Mentiroso pra caralho mesmo. Mano, a maior mentira que o PX falou é que ele não tá gordo. Quem é esse... Quem é esse... Quem é esse maluco? É NPC que tá jogando com você? Não, acho que é jogador. Mentira. Sério mesmo? Sério. Não tem nada marcando aquele jogador, véi. Detalhado que você não... Bem sério. Detalhado que você não atira, né? Nas paradas. Você usa faca sempre. Por quê? Nos bichos. A não ser que seja um cara... Um... Um moço especial. Mas eu não tenho faca. Tem sim. É um botão aí, bicho. Vai. Não. Não, essa porra não. É algum botão? Não, dava pra ter trazido faca, mas eu não trouxe. Nossa, você se fodeu. Porque você não tem munição pra tudo. Pra matar todos os bichos. Você tá ligado que o cara acabou de pegar um update no mapa, né? Agora você tem que ir atrás do... Do... Ali em cima do... 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 No... No compasso. Tem aonde você tem que ir. Tá vendo? Tem alguma indicação. Tem alguma indicação. Consegue o maluco que ele parece que sabe o que faz. É, ele tá manjando. Agora eu não sei se a minha voz não tá vazando pra ele. Eu não sei se eu tô no... Se tem um botão de push to talk. Ei, mano. Você está me ouvindo ou eu estou no push to talk? Provavelmente não. Não tá me escutando. É. Então eu acho que é isso aí, cara. Nós estamos aqui sozinha. Eu não sei o que fazer. Eu tô simplesmente indo na cola do rapaz aqui. Então basicamente você tem que pegar... Você tem que pegar... Você tem que pegar... Basicamente você pega os... As marcações do chão. Daí atualiza o mapa. Aí quando atualiza o mapa, você vai pra outra e tem outra marcação. No momento que você pega todas... É... Você sabe onde tá o monstro. Que no caso é o Butcher. Aí quando você matar o Butcher, você tem que ficar numa área onde ele morreu durante X minutos. Guardando o meu corpo. Isso. E daí as outras... Os outros players vêm pra te matar e pegar a sua recompensa. E depois disso você pega o item e depois você tem que sair fora numa marcação no mapa. Basicamente é isso. Ah, entendi. Os caras estão lutando o outro. Ele falou que tem uns caras lutando com o outro ali. Ele tá falando com você? Tá. É tipo um hit kill esse... Esse game. Se o cara me... Atirar uma vez em mim e morreu? Sim, morreu e você perdeu seu personagem inteiro. Eita, rapaz. Sério? E aí? É... Vai ser começar outro. Ai, que da hora. Por isso que tem a conta... O level da conta e o level do personagem. O máximo level desse personagem aí... Se não me engano, até o level 50. Você pode levelar ele. É o cap. Acho que é essa casa do norte-oeste. Aí você tem que pegar os loadouts com as armas melhores, tá ligado? Que daí conforme você vai... É... Develando sua conta, você vai pegando a arma melhor. Tipo, o Martin Henry... Coisa assim. Umas armas mais... Ficuda mesmo. Entendi. Mas uma coisa que meu amigo tava comentando que é... É verídico assim. Pra que você tem que ficar pegando as marcas no chão se tem outros players pegando e quando... Alguém pega todas as marcas o bicho aparece pra todo mundo. Não, mas dá pra você pegar as marcas dos caras também. Que você ser matar eles antes, tá ligado? Então, mas... Então, mas... Então, beleza. Mas... No momento que o primeiro grupo pega todas as marcas... Aparece pra todo mundo onde o bicho tá no servidor. Ou seja... É só você ficar parado no meio do mato... Esperar alguém pegar e correr atrás. Ok, vamos só ir para a clave. Não sei se tem alguma prevenção contra isso, tá ligado? Mas parece ser... Um sistema meio... Falho assim. Ah, quer dizer que a primeira pessoa que pegar... O monstro... Você vai descobrir no mapa onde que o monstro tá. Aí você corre pra lá. Ah... Caralho, velho. Cliquei em outro canal. Sem querer. Entrei no chat de outra pessoa aqui no Discord. Tá vendo? Geralmente eu acho que o Butcher fica ali onde você viu... Na sua esquerda ali. Num... Tipo num... No meio da água ali num lugar. Ah, é. Que ali também... Mas eu já vi a Spider ali também. Tem um... Ah, é verdade. É Spider, é isso. É, é verdade. É, tem um do Crematório também que é... Embaixo da terra aí no bagulho que eu mostrei. E o... e o segundo nível lá do bagulho... O que que precisa ter pra... 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 Caralho. O que que precisa ter pra... Pra ganhar do Twitch? É... É... Esse que é foda, cara. Pra ter 75... Visualizações em média por streaming. 75? Sim. É... Não é tão difícil, mas... É difícil. É que a gente... Quando a gente bomba aqui, por exemplo... A gente tem uma média de 30 pessoas. Tá ligado? Aí até no... Mas daí por exemplo... Os streamings... É... Spin-off nosso assim, por exemplo... É... É... É no máximo isso aqui, tá ligado? É... Tem que fazer alguma... Galera tem que agitar aí, meu irmão. Se não, não dá. Não é por... Por período, não? Boa pergunta, cara. Eu não sei. Não funciona. Eu acho que... Se você bater tipo... Umas... Três vezes aí... Os caras já... Já liberam já. Bateu uma... Três vezes 75? Tá falando média, cara. Não sei não. Será? Se eu não... Se eu não... Se eu não colocou no... 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 No Twitter? Coloquei. Saiu lá? No seu canal, não. Eita... Pede pra... Pra maciar o... Só... Só... Só no... Dos... 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 27... Caralho... Olha lá, cara lá, cara lá. Sim. Onças, tomou tiro, velho. Tomou tiro. Cuidado, sai, sai, sai aí. Cuidado, sai, sai aí. Usa o meddikit, usa o meddikit. É... Quatro? Cinco? Alguma coisa assim. Nossa, o cara caiu, véi. Ou não. Se ele tá vivo. Eita porra! Zumbi aqui, fulano. Ah, caralho. Não é zumbi não. Nossa, sai daí, véi. É zumbi sim, é o bagulho de... É os monstros, cara. Eu ouvi alguém morrer. Muito forte, véi. Você tem que matar ele muito rápido. Então, esse bagulho aí que você fez de... Eu não sei jogar, cara, esse jogo. Tenho nem ideia. Eu tenho que aprender a jogar essa porra. Ah lá, o cara te matou. É por período, não? Acho que não é streaming, não. Cara, se for por período, é fácil. Se for por período, é fácil. Mas tá falando assim, ó. Em um mês tem que ter média de 75 visualizações. Quer ver? Agora que a gente já tá aqui carregando. Deixa eu ver aqui, ó. É... Reaching 75 average viewers In the last 30 days. Aí, tipo, a gente tá com... Com o quê? Average viewer on your stats page. Stats page. A gente tá com... 6 average viewers. Então, tipo... Muito pra frente, tá ligado? Porque, tipo... É... Esse aqui... Na verdade, esse aqui não é. Esse aqui tem que ser... Ah... Isso aqui tem que ser... Last 30 days. Deixa eu ver. Aí. Ah, tá. Nos últimos 30 dias são 11. Viewers. Mas... Mesmo assim, tá ligado? Tá, eu não faço nem ideia como que joga esse jogo. O PX tinha que me ensinar essa porra. Eu não sei como que faz. Ah, vamos ver um pouquinho aqui. Vamos lá, então. Tem que recrutar mais um... Um cara porque morreu o meu, né? Voltei. Ó, é... Morreu o meu cara. Aí agora eu quero um... Você falou que tem que ser um com faca. Vou pegar esse cara com faca aqui, ó. Isso, porque daí você... Você mata... Você mata... Os zumbis com a faca, velho. Não compensa tirar neles. Óbvio que o zumbi que... Aquele zumbi que matou vocês. Ou pelo menos matou o cara. É... É uma zumbi, na verdade. Que fica atacando uns bichos. Esse daí você tem que matar rápido. Porque ele te mata muito rápido. Pelo que eu vi nos streamings. E tipo assim... Como que eu uso... O que eu não entendi... Deixa eu olhar aqui nas... Nas configurações o... As keys. Ahn... Ahn... Jump... Crouch... Star... Slot 1... Combate... Attack... Reload... Interact é F. Use Dark Sight. Ahn... Entendi. Então é tipo... F... E... E tab. Beleza. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai melhor na segunda. Ahn... Vou no solo. Solo. Quero aprender a jogar. Não quero ir atrás dos caras, mas não. Solo. 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 Vamos ver aqui... É... Você subscreveu o que, Solo. Que? Você tá... Ó... Você tá subscrito com o que? Deixa eu ver. É... Revenue. Subscriptions. Aí... É a mesma coisa do... 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 Do Pepe, tá ligado? O Pepe, ele deve assinar também o... Prime... E aí você entra como subscriber de... 4,99. Na verdade. 4,99. Sim. É... O subscriber normal. Não, o subscriber normal é 9,99. Não, não é não. É. O único jeito de você ser subscriber é de... 4,99. Acho que é nessa promoção aí, tá ligado? Aí eu acho que é só pra gente ganhar menos dinheiro, entendeu? É tipo, pra não ser... Pra ser uma promoção assim, entendeu? E desses 4,99, o Twitch abocanha 50%, né? 50%, sim. Então teoricamente, se vocês tem 2, vocês vão ganhar 4 dólares por mês. Que show, né? Ah, mas tá bom. 4 dólares por mês aí é melhor que nada. Já dá pra pagar... 4 dólares por mês já é... 100% do que você ganhou durante todos esses anos. Verdade, né, cara? Se for ver bem... É... Aumentou em... Nem 100% tem como aumentar, porque 100% de zero é zero, né? Mas aumentou bastante aí, cara. Só o Surox que consegue... É só... É só quem é... Quem é... Quem é... Coisa que consegue? Sim... Só quem... Só quem... Assina que consegue. Você tá zoando... Mas... É... Essa raposinha aí tava no Free Emoticons... Nosso... Ah, é? É... Deixa eu ver aqui, ó... É... Channel... Acho que quando tem... Aqui, ó... Emoticons... Aí tem um emoticon... Um emoticon normal... Do site... E aí um extra pra... De 9,99... E um extra pra 24,99... Ah, não! Puta que pariu! É... É real! Tem que ser subscriber pra ter pelo menos essa raposinha aí! Sim! Quando vocês conseguirem a parceria maneira vai poder passar propaganda! Eu vou... Nossa! Passar muito propaganda pra vocês quando fomejar! É... Daí é 30% pro... 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 Twitch... 70% pro... Streamer! Na real, véi... Você quer... Você quer fazer... Nego... Vim pro canal, véi? Pega esses 4 dólares aí... Por mês e... Dá um... Maqui de algum jogo bosta pro cara e pronto! Aí se chama o... 55 viewers... É sério, véi! É true, né? Pode ser! Ou você vê que jogo tá bombando assim... Que não é famoso... Aí você... Sei lá... Vão pedir pro... Vão pedir pro... Vão pedir pro... Pro Sandro Maskid... Primeiro precisa sair o jogo, né? Tá... Como que eu sei... Primeiro... Como que eu sei onde que é o primeiro lugar que eu tenho que ir? Então... Tem um... Comando que você deu... Que ele vira um monstro... Um bagulho assim... Com as mãozinhas, tá ligado? Aí... Esse bagulho... Você consegue girar e ver aonde que você precisa ir... Isso... Vira... Tipo... Usa esse bagulho... E gira... A... A câmera pra ver... Aonde que você tem que ir... Aparece tipo uma marcação... Ah... Tá vendo? Você tá vendo aí a marcação... Conseguiu ver? No chão? Consegui... Então... Aí você tem que ir nesses pontos aí... É... Ele te dá uma direção... Mal ou menos... É isso aí... Aí você chega atrás dos zumbis com a faca e... Mete facada neles... Eles morrem com uma ou duas, acho... Tá pra lá ó... Tá jogando sozinho? Tô... Tem um zumbizão ali que não quer... Não dá muita afim de... De mim não... Tem um zumbiz aqui... Cadê o bagulho? Aqui vem na minha face... Ó... Free Emote... Emote de grátis... Pra quem assina o canal... Ou seja... Não é de grátis, né? Ah... Aí ele pode usar em qualquer lugar... Muita gente usa emotes pra divulgar o canal que gosta... Ah... Entendi... Então você faz um emote meio advertise... E... E... E manda pro canal... Muito bom... Muito bom... Ah... Estou chegando perto... É isso aqui? É um bagulho no chão cara... Eu não sei... Não consigo ver ainda... Mas é um bagulho no chão que é tipo uma luzinha... Você tem que fazer alguma coisa nela ali que você pega... Aí... Peguei... Map update... Isso... Um B... E sei lá... Que porra de modo é esse... Pra ver onde está o próximo... Aí você vai indo... Nossa... Acabei de avistar uma daquelas véia... Então... Você tem que saber... Não treta com ela não que... É... Tenso esse bicho aí... Cadê o PX? Manda mensagem pra ele aí... Ele falou que estava vindo esse bicho... E pubs de surox? É... O bagulho... Como que funciona? Ele tem uma... Uma forma assim de você... Tipo... Season assim? Alguma coisa? Como assim? Tipo... Ah... Fiquei bem nessa Season... Fiquei mal nessa Season... É tipo só... Ah... Tem tipo meio que um elo... Igual o LOL assim... Dá pra você ver seu... O seu rating de... Da Season... Mas a Season é curtinha... Tipo um mês assim... É bem... Não tem nada expressivo assim... Tipo... Ah... Você ganha coisas na Season... Caralho... Tem um monte de zumbi ali véi... E pior que é pra lá que eu preciso ir agora... Chora... Vai matando zumbi véi... Vai matando... Vou com a faca... Vai chegando perto deles e matando... Tem um botão que ele dá uma facada... Mais bruta... Eu acho... Caralho... Aí é muito zumbi mesmo... Ixi... Não... É outro botão véi... Eu acho... Eita porra... Não... Não dá tiro não... Por que que eu não tô conseguindo atirar? Dá facada nesse dai... Dá facada nesse dai... Dá facada nesse dai... Nossa mano... Tá maluco... Eu acho que quando você atira... É... Eu acho que deve vir mais zumbi... Alguma parada sim mano... Não sei... Ou deve ter pouca munição... Eles... Eles escutam eu aqui ó... Tenta dar com o botão direito a facada... Uma coisa assim... Cuidado e stamina véi... Cuidado e stamina... Não é assim... Não é assim que joga... Tá... Entendi... Eu não tinha visto a stamina... Tô prendendo... Calma aí... Tem cara... Tem um botão que dá uma facada muito bruta no cara véi... Mas as vezes não é essa faca né... É... Essa faca sim mano... Todas facas dão a mesma... A mesma merda... Tá... Peguei duas... Peguei duas bagulhas... E agora eu preciso de mais um... Mais um só? É... Que provavelmente tá... Aqui na slaughterhouse... Que é onde vai tá ele né... É... Pelo nome do bicho... Butcher né... Ó... Não tem... Não tem... Ah tem mais um aqui... Mais um negócio aqui ó... Então você tem que ir pra lá... Pra lá né... E a foda que você não sabe se você tá jogando com alguém no servidor... Se tem alguém de fato online no servidor entendeu... Porque pode ser que não tem ninguém... Pode ser que não tem ninguém... Pode ser que você esteja solo... Mas tipo... Não dá pra saber... Meio que Dark Souls o bagulho assim... Ó a véia... É... Sai fora dela... Então... Tem... Tem... Tem estamina no... No... No bagulho... Então você não pode ficar de uma facada... A rodo... Entendeu? Ah... Entendi... Vai pra lá... Caralho... Eu não sabia que podia jogar sozinho... Então quer dizer que existe uma chance de eu estar sozinho... Sim... Pode estar sozinho... De Slaughterhouse... É... Pô... A gente precisa ver um jogo de VR pra gente jogar né véi... Um stream aí... Você vai fazer o stream daí? É... Aham... Posso fazer... Você podia fazer... Quanto tempo é o do Rick e Morty? Você podia fazer o do Rick e Morty? Nossa mano... O Rick e Morty é umas duas horas e pouco... Aí é bom... Ah... É que eu... É que eu já sei né... Mas o que a gente poderia fazer sim... Você nunca viu né? Não... E esse gordão aqui? Me explica esse gordão... Esse gordão é tipo um zumbi especial também... Ele é mais fodão... Não aconselharia você... Entrar em combate com ele não... Pior que é pra lá onde ele tá ó... Então... É sempre quando... É... Sempre quando onde tá os bagulhos... Tem uns pontos mais fodos... Por isso que eu falei... O... A... A... A doze mata ele... Relativamente fácil... Tá ligado? Eu sairia de perto dessas galinhas também... Tudo... Tudo nesse jogo faz barulho véi... Se você pisar num vidro... Os zumbis escutam... É... O bagulho é muito... É muito... Muito escroto... O botão do sumismo escutaram... Que merda... Tem de vir pra caralho aqui agora... Cara... Tem um jeito de... De... De dar uma facada mais bruta véi... Tem certeza véi... Deixa eu ver... Tá recuperando minha estamina... Você tenta apertar o botão direito? É... O botão direito não é... É... Tá... Aquela ali não é a véia? Não sei... Não consigo ver daqui... Tem uns insetos nela... Tem uns insetos nela... Não depende nem é... Tem... Tem... Tem uns absolutamente... Tem que ver... Matar o gordão, Surox, e agora? Atira nele, então, com a arma. Você tem 12. Tem uma... Sei lá se isso aqui é 12. Você tem quantas... Você tem quantas armas longas? Uma. Uma? Então não é 12, velho. Você vai ter que... Pôr aquela no chão, mano. Não vai perto não, não vai perto não. Mano, sei lá. Sei o que você faz lá. Não? Ixi, tá porra. Então eu devia ter feito isso. Tem que carregar agora. Você devia ter recarregado e tirado nele. Ixi, tá porra. Como que faz aqui o... Como que faz pra usar essa porra aqui? Não sei, mano. É, F, E. Ó, tem o bagulho, certo? Não, não. Isso é antídoto. É antídoto. É a bolsinha, hein. É a bolsinha. É uma bolsinha. Não é antídoto, não. Tá escrito antídoto, caralho. E aí, véi? Chegou. Vocês tão... Jogando os dois de já? Não, eu não tenho jogo. Tô me sentindo no mazo das antigas com ninguém assistindo. Oh... Por que que cê puxa a faca ao invés de só dar reflada nos caras irmãs? Vai economizar, véi. Não, mas... Se você aperta o botão esquerdo e não tem a mira, ele bate milinho, véi. E esse bicho aqui, como que faz essa porra aqui? Mata, mata, mata. Tem que dar um milhão de tiro nele. Ele chama Armored. Nossa, você morreu. Nossa, um hit kill, véi. Falei? Tem que dar muitos... Tem que dar muitos tiros nesse cara. Eu vou... Entrar, rapidão. Então, por isso que precisa dar 12, véi. A 12, se matar ele, vai... Tem mais fácil, cara. Mas das antigas. 8 viewers. Parabéns, gente. Tá com 11, tá com 11. Vamos aí. Deixa eu... Eu esqueci de retweetar no meu Twitter. Não sei por que que o pessoal não segue o Twitter do desludo, que é onde é pra ter. Parece que só lê meu Twitter. Você precisa também pegar aqueles bagulhos de... Você vai levelar, acho. Sim, então, né? Foi a primeira partida que você jogou, Ricks? Foi a segunda. A primeira eu morri na hora, assim. Ó, Paul Miller. Hippie. Pra bicho ou pra gente? Hã? Você morreu pra bicho ou pra gente? Pros dois. Pros dois. Caralho, pros dois. É porque ele estava com a véia dos insetos e um cara tirou nele. JKTRX. No Discord vocês também não avisam, né? É verdade, tem como avisar no Discord? Dá um rir, né, caralho? Tem que botar um bot, pô. Tem que botar um bot, é. É verdade. Será que tem bot de tweet no bagulho? Com certeza. Quando alguém estiver streamando, tá ligado? Com certeza. É que esse canal é fechado. Cadê? Deixa eu ver o canal. Ah não, até que botaria geral. Ó, a galera tá pedindo pra eu chamar o Afonso Lano pra porrada. Eu quero ver o Afonso Lano entrar nesse chat aqui. Quer ver se ele é baixo. Eu não te tenho na Steam não, velho. Vixi, peixe do céu. O cara me apagou, velho. Você me apagou. Caralho, mano. Não, não. Não, isso aí é que não me adicionou, cara. Isso aí é coisa de... Isso aí é pra... Você me apagou, Inks? Não, não. Isso aí é pra... Que isso, velho. Na moral, na moral. Isso aí é pra demissão, cara. Você me apagou, velho. Foda. Isso aí é coisa pra demissão. Mandei aí. O jogo demorou pra carregar pra entrar no server aí agora também? Quando eu tava jogando, tava demorando pra caralho. A primeira vez, sim. Depois não. Aí só pra ver o jogo. Pode ser isso. Pode ser isso. Amigos. Amigos. Relícitos amigos. Eu só adivinho desse bagulho. Do Twitch. Qual que é o seu nick aí? Eu acho que você nunca entrou aqui quando a gente... Não, não. Eu sou vermelhinho igual o PX. Você tem o nome ali, né? Você tem o simbolozinho ali antes? O que simbolozinho? Você tá falando do Twitch ou do Discord? Tem, ele é. Ele é, ele é. Como que faz esse negócio aí? Sabe qual que é o bot do Twitch do Discord Jinx? Não. Ele chama Mi6. Olha que bonito. Single Barrel Shotgun. Eu vou pegar o cara mais barato que eu tô ficando sem dinheiro. O que acontece se não tiver mais dinheiro? Daí você não joga mais, PX? Você não joga mais. Morreu. Tem que vender. Eu acho que vai aparecendo barato, velho. Acho que não tem como ficar sem dinheiro de verdade, não. Eu acho que não. Eu acho que... Eu acho que se você entrar na partida e morrer sem fazer nada, você ainda ganha só 25. Eu tô aqui. Eu acho que é play, aí invite. Play, invite. Você já jogou em mapa de noite, velho? Não. Eu nunca vi de noite. Deus me livre. Deve ser bem mais tenso. É muito tenebroso, velho. De dia já tem lugar que você entra assim, que é escurão, que você tem que entrar no porão do lugar. É bem zoado. Ah, pode crer. É o crematório, né? Sim. É muito louco. Deixa eu ver meu loadout aqui rapidinho. Porque eu liberei umas paradas... Tava com o Hunter bem bom. É level 50 ao máximo do Hunter, né? Do Hunter eu não sei, mas da conta é 40, parece. É... Comprar coisa. Tools. Vai matar Butcher ou Spider? Eu só matei Butcher até hoje. A Spider é bem complicada, velho. Será que esse jogo é sua cara? Por que você não comprou de raiva só? Sei lá. Se pá é mesmo. Eu nunca matei, bicho. Eu só cheguei e matei os caras que tinham matado e fugir com o negócio. Caralho, é muita plantragem, velho. E esse jogo de Early Access aí? É pra ele, é isso aí. Quack Club. Mano, a gente... Eu só comprei o jogo de Early Access hoje. Não, mentira. Eu comprei aquele... Como que é o nome do bagulho? Maniafogo. É Into the Bridge. Ah, que é dos caras do... Bom? Não joguei ainda. Faster than Light. Pode ir, pode ir. Bota a pesquisa ali, velho. Pode ir. Pode. Tô pronto. 100%. Time of day. Ah lá, hein? Tem que dar o Red aí. Foi mal. Esse jogo... Vou deixar a conta estacionada pra Davi. Ó, vou fazer isso também no Quack Club. Infelizmente, vocês streamam... Os caras streamam de tarde. Os caras não trabalham, tá ligado? Os caras do Quack Club é muito bom. Quem que? Quem que é Quack Club? Quack Club é o... Arara Storm Routier Mads. Nossa, Deus me livre. Deus me livre. Uma ordem invertida de quem eu conheço. Quase. Não necessariamente. Só de ter o Routier eu já não gostei. Routier acontece o mesmo. Routier eu gosto bastante. Gosto bastante. Muito gentil, né? Cara, eu tô quase comprando um jogo de VR, de terror aqui, que falam muito bem, mano. Saiu hoje. Cara, eu acho que eu não consigo. Então, eu não sei se eu consigo não, mano. O bagulho se chama Rise of Insanity. Saiu hoje do Early Access. Tipo, eu lembro que o Resident Evil 6 nem é tão terror assim, tá ligado? O Resident Evil normal, aquele que rebutou lá em primeira pessoa. Aquele lá nem é tão terror, cara. E aí, tipo... É o 7. É o 7. Aí, nem é tão terror, mano. E eu, tipo, terminava de jogar, tipo, três horas jogando. Eu saia com a mão suada assim, cara. Então, velho. Na verdade, o PSVR, mano, fala muito bem do Resident Evil 7 com o PSVR. Fala mesmo. E mês passado, em fevereiro, acabou a exclusividade do Play 4, né? Pro VR do Resident Evil 7. Foi de um ano só. Então, eu tô na esperança que saia pra PC, cara. É, tomara. Então, aí outra coisa que... Agora, o único jogo que eu tive que dar uma pausa real, assim, pra ir fumar um cigarro, foi... Foi Dead Space, cara. Dead Space 1 tem uma parte que... Nossa, Dead Space 1 é de fuder o cu, velho. Tem uma parte que foi... É, é isso. Hã? Carrega o jogo. É, agora tu carregou, carregou. Tem que comprar o computador, é... Computador Pro aí. O meu tá aqui na merda aí, né? O... O... Nem é muito computador, velho. O que eu vi é que ele espera geral carregar, assim, pra jogar no jogo antes. Aí fica esse 8 for the players aí, exatamente. Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tem um... Um... Um plugin do... Do Discord, que é uma raposa... De várias caudas... E... Ele avisa no Discord quando você tá live no Twitch. Ótimo. Tô ouvindo sons aqui agora, meu jogo nada. Esperando para os outros players. Às vezes... Às vezes... tá tirando amigo deixa eu ver onde eu tô aqui meu tab tá bugado não consigo ver o mapa incrível a gente tá no norte perto do alain sons e fish tô lagadinho ah eu entendi cada vez que você pega um bagulho no chão é o mapa vai fechando pra mostrar o mapa vai fechando isso não atira não rinque só bate só bate é só bate se você tirar você vai atrair player pra você aí e aí fodeu sim bem foda dizia dessa mulher aí caralho meu vou dar o chitab aqui pra ver se volta voltou agora esta bosta é é por ali então rinque você precisa pegar aqueles 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 helper de tweet tá ligado e tipo aparece notificaçãozinha rinques atrás rinques atrás não velho o cara tava atrás de você colado eu fui bater pariu é é porque você tá andando sem olhar para o lado é nada a ver viz sim por você ia tomar dois hits eu não pego cara de uma aura rinques transcender no game no games tô sentindo esse jogo tô sentindo que o peixe tem uma hora boa esse jogo esse jogo tem cara de ser meio tenso né velho o jogo é bem tenso ele tem uma um bagulho muito pesado assim velho isso que eu acho que tipo assim ainda deve estar em early access dia que os cara tipo é conseguirem tipo garantir que tá todo mundo na sala mesmo e fazer um negócio metade public metade caça monstro mano puta que pariu e os cara não caça ninguém velho bicho velho velho eu nunca joguei isso aqui eita caralho aperto errado eu nunca joguei isso aqui sem sem ter mais gente no jogo não é a partir eu já vi eu tava parecia que não tinha ninguém cara então eu já vi nego jogando sim velho e cuidado passando a corrente e tem a tia ali em cima vou ignorar a tia passei dá mas é compensa gastar bala não é compensa gastar bala não é eu acho que você inclusive atraiu ela puta que pariu vários insetos na sua direita cara é que você é muito azarado é ai caralho tá em mim agora filha da puta vai se fuder bichos eu vou morrer demais ah tô vivão e vamos pra imeadas e cara carai você tá tomando tiro de gente onde e baixo caralho o cara tá falando aqui no jogo ainda tá caralho mano cês já morreram e que se fudeu é eles perguntaram se eu tinha um partner eles tão subindo px pô onde tá a mulher aí eu tô vendo aqui velho tô vendo aqui tô largado muito largado dei dois tiros matei tava com um de vida nossa nossa de novo a tiazinha dos insetos fudeu vocês e vai tomar no cu cara se eu não ganhar uma se eu não ganhar se eu pelo menos assim de matar uma pessoa real e sei lá vou perder minha cabeça relax 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 boona take back to my money b Snow for a b stuff que vai ver você tá falando com o cara aí também eu já sei do negócio que jogada Porra, eu perdi meu boneco, velho, é muito triste Deixa eu comprar meu Hunter aqui Que caralho, viu, velho Que caralho Não, 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 não Você jogou isso da faca, né? Nossa, mano Sozica, peixizão Foda, foda, foda Nós ainda estamos no negócio? Não, tem que mandar invete de novo aí Ah, eu podia ter ocupado o personagem viajar E esses itens aqui, será que compensa comprar algum? Hum, compensa depois só Mas por enquanto é melhor você comprar um personagem O personagem vem com um negócio tipo Melhor você aprender a jogar É, é bem isso, mano É, é bem isso Você compra tipo E tem que comprar os melhores também direto, né? Não tem porque Eu sei que a dinamite é bem boa Bem boa mesmo A soqueira, eu vi o cara usando Era bem boa É, eu matava um bicho normal com um hit É, um hit que eu Manda aí, peixiço Já fiz Que caralho, eu quero matar um humano Um ser humano Não, não pelo normal, assim Só no jogo Na vida real Na vida real eu sou Afonso Solano Quebra tua cara, Afonso Solano Que isso, velho Ai meu Deus Você viu o vídeo do Você viu o vídeo do coisa PX e Surox O vídeo do PUBG que os caras Tá em dupla aí Um carinha pelado Aparece assim Tipo, falou assim Pode me matar Pode matar Ah sim, sim É muito bom É muito bom É isso daí Nunca me Só no tempo eu chego até aqui Já tá bom Já Quer saber? Eu vou pra parede aqui Eu vou pro azul aqui É muito bom Muito bom O cara ele chegou pelado Até no final do jogo Dualzinho, entendeu? E muita gente faz essas maluquices Esse cara Uau man, I'm impressed Não sei o que lá Os caras não Pagando pau pro Joezinho Então daí O que mais? Peguei Slade Spire também E é isso aí Você não pegou a Iconoclasts não? Iconoclasts eu acho que eu vou Pegar na loja do Surox lá Na loja do Surox? Passar aqui na loja do Surox Em Sorocalo Pegar o Iconoclasts E o Dandara pra mim Muito bom E o que mais que tem de bom Pra jogar no VR aí Surox? Você já baixou uns pornozão já? Não Mano, não tem muito jogo Eu não joguei Nem metade do que eu baixei Foda que os caras parecem que tem mais empenho É terror mesmo Tem, tem bastante Tem bastante Tem uns Tem bastante Escape Room também Nossa, Escape Room eu gosto Eu não joguei nenhum ainda Mas tem muito Véi, tem muito Tem muito Aqueles Escape Room Que o PX relembrou lá Nossa, eu não lembrava umas coisas Que eu fiquei de cara Falei assim Nossa Senhora Eu não lembrava que o bagulho Não era verdadeiro O final, tá ligado? O que? Que jogo? Tem um Mas o show aí Que a gente fez Aqueles Escape Room clássico Que era em Flash Entrou, Rinks? Entrei Nossa, eu não lembro Eu tô com arma diferente agora Era em Flash, véi É japonês o jogo Se você abrir Você vai lembrar na hora Certeza Aí A gente pode E aí? A gente pode Fala Nelson E aí? A gente pode pegar um 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 Escape Room então E Rinks Já vamos começar Pro Sudeste ali Vai correndo pra lá Vai seguindo aí, cara Vai me levando Pegar um Escape Room E fazer o que, Sorox? Escapar Por incrível que pareça Pô, tem aqui em Sorocaba Tem um Tem Agora Falaram que tem Vamos lá Com o que tinha lá O O O Nel Tava Tava falando que Eu preciso fazer um Streaming com VR Mas tem tanto jogo Que eu não tenho a mínima ideia Do que jogar Entendeu? É, eu não faço a mínima ideia Também Eu não imaginava Vamos matar esse bicho aqui Eu vi uma vez Só um Aquele que eu tinha te falado E Eu achava que era Exclusivo de Play 4 Que é aquele que pareceu Bem da hora Mas Qual? Aquele que Que você segura o controle Mais um aqui Mais um Não, mas esse é exclusivo É, então Mas é o único Que eu interessei Então É exclusivo E eu falei pro meu cunhado Ele comprou E ele falou que é muito bom É curto Bem curto Mas ele falou que é muito bom Mas tem uns Uns puzzle extra Assim Que é bem foda O bagulho é o seguinte Cada vez que você abre Aquela caixa Pra cada level Você ganha um pedaço De um De um Um cubo mágico Fechou a porta Veio Aí você tem que montar Um puzzle Então tipo São puzzles Que você libera Um puzzle final Que bonequinho Tenebroso Eu tenho Bota de vontade Então Eu também tenho Mas esse vai ser Exclusivasso Não tem Não tem como não Por que você quis ir pra cá? Eu quero ir pros Huts ali Que se a gente pegar O negócio que tem lá A gente já corta Muita coisa Porque aqui é a saída Tá ligado? O Sorok O Ícaro perguntou Se você não usou O Pornhub e Valentine's Pra testar o VR Nossa Eu nem sei o que é isso Eu nem sei o que é isso Não, não respondi não Eu não sei o que é isso É que ele falou um kit desperdício Depois eu achei que sim Não, não, não Ó, tiro Tiro por ali, Ricks Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado O que é isso? Elabora aí o Ícaro Ícaro Tiro Puta, tem um embaixo da ponte Cuidado embaixo da ponte É Não lura não Não lura não Ó, eu tô vendo o cara Atravessando o rio ali Tá vendo? Aonde? Fala, fala S, 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 S Tá vendo? Tá, tô vendo Tô vendo Tô vendo Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Ô Neo, olha no Olha no Scorch aí A quantia Você tá muito longe Vai Tiro, tiro Foi dele? Tô vendo É direita É direita Não é em cima Não O Thamperd Eu conheço Direita ali Tem em cima também um cara Thamperd Eu não sei nem que jogo esse Vou esconder do outro É um de hitmo Se eu não me engano Parece bem da hora Cadê o cara de cima Ricks? Ah É tipo Caralho Tá vindo um monstro Ah, os insetos Vai tomar no Eu não acredito É de novo os insetos O Icaro falou Todo ano o Pornhub Faz o Valentine Dia dos Namorados O prêmio fica habilitado Pra todo mundo Por 24 horas E os vídeos VR São exclusivos De quem é prêmio Caralho Nossa É muito Você morreu? Você morreu? Não, eu corri pra cá Corri pra trás Você não tá jogando com eles não, Thrux? Não, é É É duplo, Thrux Ah Eu vi Você tá muito longe de mim Morri É Morreu pra gente? Morri pra gente Ai Que raiva Não tem como Usar Iron Sights Nesse jogo não? Como assim? Olhar, tipo De perto Assim Não Devia ter, né? Meio bizarro Então é porque Eu acho que eles quiseram Colocar o melee Eu Tomei pra zoomer Achei que eu rinquei Estava dando uma de resenha Em jogando desse É porque eles quiseram Colocar melee Então Você só pode mirar Com o botão direito O negócio O cara tava muito longe Errou todos os tiros Mas nós Duramos Uns insetos Nossa Na saída Também Eu encontrei Um cara Na frente Minha É Mas eu recuei Você foi pra frente Eu não entendi Eu não vi pra onde você correu Eu achei que você tinha morrido Até Você só viu Não Eu corri pra trás Eu corri pra trás do louco Tinha 40 mil insetos E tinha o bichão Nossa O Batman VR Não é Escudo do Play 4 também não? Não Não é não Mas o Batman VR Ele é O que eu chamo de Aqueles experience Tá aliado O bagulho é Muito É tipo Duas horas Assim Você já jogou Resident Evil 7 já? Não Na verdade Eu joguei metade dele Pra PC E daí Eu descobri que Em fevereiro Agora acabou a exclusividade Do VR Do Play 4 Então eu tô na espera Que eles lancem Um patch Pra PC Ah eu achei Que ele já tinha VR No PC também Não tem Não tem Se tivesse Eu já tinha jogado Já Vamos lá Px Vai Manda Pelo amor de Deus Você tem que ganhar uma Cara Nossa senhora Queria fazer alguma coisa Ganhar É outra história Caralho Ele tava jogando Sozinho Tava tão bem Muito triste Caralho Falou que é você Falou que é eu Caralho Nossa Não pô Tô falando que Agora ao vivo A pressão A pressão aperta Nossa Cara Não tem nem vergonha Ah mano Que da hora Queria pegar Um esponbom Se você nunca viu Essas paradas aí Do Valentine's É isso Eu acho Acho que se um dia Se tivesse sozinho Na sua casa Deveria fazer isso aí O bagulho é bom Ou ele já viu E não quer dizer Não Pior que eu nunca vi Não Pior que eu não vi Eu nunca vi Esse bagulho aí De verdade Ele é top Saudade do meu Gear VR Da Samsung Esse era bom É muito incrível Cara Lembrei A verdade Lembrei de você No registro Esses dias aí Hinks Tem um jogo Barra Aplicação do VR Que chama Big Screen E ele é free O que que é? São várias salas de cinema E é tipo Como se fosse um Um É como se fosse um Um jogo social Que você entra Fala com as pessoas Tal Só que tem Sala de cinema E daí eles fecham Os contratos Assim Do tipo Teve um dia Que passou Top Gun Tá ligado Tipo True assim No cinema Tinha a sessão E daí você pode Pegar E você pode streamar Qualquer vídeo Do seu computador Para a tela do cinema Caralho E daí teve um cara Que falou assim Oh mano Queria assistir WWE com uma galera E eu assino Acho que eu vou fazer Uma sessão Quem topa vir aí? E aí E aí galera Provavelmente É O cara sem amigos Vai lá no VR E vai assistir WWE no cinema Com os amigos aí Nossa mano O agulho é É muito triste Mas é bom ao mesmo tempo Tá ligado? É muito Black Mirror É muito Black Mirror O Ícaro falou Opinem Rumores de Diablo 3 Não são É fácil né Diablo 3 roda em qualquer lugar Se meu pinto Tivesse uma tela Rodava Diablo 3 Tô brincando E sabe o que é foda? Eu falo na zoeira Mas é um ativo Porque o Diablo 3 Quando lançou Era o contrário Não rodava em nenhum lugar Você podia ter um Melhor computador Do mundo Que você não rodava No máximo Diablo 3 E não era porque Os gráficos eram top Não era porque Era um bagulho Ridiculamente Mal feito mesmo Mal feito E aí hoje em dia Se você tiver um computador Com tela de tubo O bagulho roda Tá ligado? Carrega jogo Vocês não ganharam nenhuma? Nenhuma? Ah bicho Eu não matei um ser humano Eu não matei um ser humano Nossa esse statement É tipo Eu não matei um ser humano A gente escorreu dos insetos Eu fiquei esperando Pra ver se ele ia voltar Os insetos vieram em mim depois Ah então tem tipo Bichos normais Também Que não é humano Então o mais relevante São os bichos normais O mais relevante São os bichos normais Tem os bichos normais Tem os zumbis Tem um zumbi meio Com uma armadura E tem E tem os zumbis especiais E daí tem O chefão da fase Nordeste hein Foi nordeste Aí tem que matar o chefão Esperar pra ele ser banido Ir pro inferno E depois sair com o troféu Isso Ir pra um lugar É muito tronco É muito tronco Mas eu tava falando pro Rinks Fala Eu tava falando pro Rinks É um bagulho que não entra na minha cabeça É o gameplay do bagulho Dá pra pular por aqui Por que? É Se você ficar parado E esperar os outros players Pegarem as marcas O bicho vai aparecer Pra todo mundo do mapa Sim Então teoricamente você usa jogar Tá ligado Sim mas você ganha mais XP E mais coisa com Peguei uma marreta Peguei uma marreta Sim você ganha muito mais Acho que não Eu vou Tomar um com uma tocha aqui E vou Sarrafa Matei com uma Vamos marreta Então Esse jogo Eu não sei Eu não sei se eu Se eu gosto desse estilo de jogo Ele Ele é basicamente A mesma coisa Do Escape from Tarkov Exatamente O mesmo gameplay Vamo lá Rinks Na marca Qual? Escape from Tarkov Tipo assim Você tem que lutear É Você tem que entrar Lutear E sair E sair E sair E sair fora vivo Daí você vai guardando item Esse é o Hunt Você tá falando Não O Escape from Tarkov Ah tá Não Mas o Hunt Você não gosta Porque tem O Hunt É o mesmo Eu vou tentar pegar Kinks O Hunt Ele é O Hunt é melhor Porque O NPC não é tipo Um humano Com uma arminha Atirando em você É tipo Zumbi É mais agradável De você Saber que é um NPC Agrei o bicho Agrei pro cara Filho da puta Eles nem estão vindo Eu acho Vambora 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 Tem que ir pro Pro leste agora Pro leste Vê eu queria pegar Mais uma marreta daquela Pra dar rolezinho com ela Cadê Onde é que a gente tava Era aqui? Não Não era não Tem um armor do caral Sai de onde a gente veio Mesmo Eu acho Não gastamos munição Nem nada Queria que tivesse como Marcar no mapa Pra onde vai É foda Não ter como Mas essas porra Acho que os caras Vão fazer É um bagulho muito óbvio Tipo esse negócio De tipo Você sair do jogo Você tá jogando Com o brother seu Que você invitou Aí você sai do jogo Perder o jogo Desfaz a party Coisa no mato Eu não sei se é porque A gente tá com ping alto Mas tem Tem soundkill Muito Filha da puta Então sai Soundkill Muito zodo É Tipo Tem diferença Entre andar aqui Na terra E andar no mato Sim Tem Você ouve o graveto Aí as vezes Booga Tá Vamos pra ali Ó tem um bicho De tocha lá Matadouro Muito saudável Foi aí que a gente morreu Não foi Não sei Acho que foi Tive que evitar Revoada Mas É logo na direita Aqui Eita Alguém abaixou ali Cuidado Tem um bicho abaixado Tem um cara morto aqui Cuidado Tem um cara morto O filha da puta Vai ficar ali Puta que pariu Mas tem quantas pessoas Nesse mapa aí Fora vocês Não dá pra saber Ah Justamente porque o foco Não é matar Aquele barril ali Não é barril explosivo Quando ele passar ali Não dá pra explodir Então Eu não manjo Não manjo Eu sei que tem umas lamparinas E tal Uns negócios Que dá pra você Tocar fogo no bicho Mas eu não sei Onde tem as daqui Aquele barril ali É explosivo também Pera 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 Vamos ver Como é que é a rota dele Eu vi uma lamparina Ali do lado De qualquer forma Cuidado com gente Só ver Vai embora Desgraçado Esse barril aqui Você fala É Acho que se não é explosivo Nem fudendo Ó Aquele Tenta tirar aí Tem um cara atrás Tem 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 Ele tá voltando Se você conseguir entrar aí Se você conseguir vir correndo É Vem por aí Vem por aí Vem por aí Então Tô com medo de correr E ele agrar Igual foi do outro lado Vem aqui Vem comigo aqui Vem 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 Tá Agora Você quer dar um tiro nessa porra Pra explodir e testar Se explode Então Vamos ver Esperar ele chegar Vai lá Não Passou direto Vambora Espera Explodiu 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 Porra O bicho tá vivo Tá pegando fogo agonizando Tá vivo Morreu Morreu Boa Boa É então A gente já sabe Porra O negócio Demorou meio ano Pra explodir É Tab É Tudo pro leste Esse filtro que tem no horizonte Desse jogo é muito escapito Nossa e foi muito bom Explodir Isso aí que ganha muito XP de graça Os bicho tão passando fogo e morrendo Mas zumbi é tudo Zumbi é tudo estúpido mesmo Meu Deus do céu Vamos ir por baixo Que tem mais Vamos por fora Vai por fora Vai por fora Vai por fora Não dá Não dá Não dá Ah Tá Aqui é o canto do mapa Aqui Sim E os caras deixaram Essa bagulha aberta Abertão Eita porra Lurei Sem ver Tá Mata Espera eles virem aqui Eu tô atrás de você Vamos Vamos atirar mesmo Espera Esse aí vou atirar Tá Vou Cuidado que tem sempre uma véia aí em cima Aqui em cima? É Por aqui que ela ficava O que que tem aqui nesse negócio? Refill ammunition? Ah que da hora Ah eu vi ela ali Eu vi ela ali Eu vi ela ali Tá bem na esquerda Tá bem na esquerda Ah eu tenho que segurar Passa Passa Hinks Eu tô aqui Ah você pulou Tá você pulou direto Eu queria passar por aqui Eu queria passar por aqui Pra não passar perto dela Tá ali ainda véi Passar abaixada aqui Vê se não lura Houve explosão Parece Aqui também é o canto do mapa? É É É mas dá pra passar Tinha um zumbi na direita É eu vou passar correndo dessa véia aqui Passei Espero que não tenha puxado nada Não dá pra matar aquele cara ali no soco Matar esse aqui Dois 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 Violento de você que vê Você atirou Nossa Mata 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 E atirar com o botão normal. Só que daí eu sempre acho que o melee é o outro botão, tá ligado? E aí, puta que pariu. Ó, tiro, tiro. E tem o armor do caralho ali, ó. Vai abaixado aí, então. Tô indo na celta total. Ó o barulho dessa porra abrindo. Eu tenho que achar cura aqui, véi. Nossa, muita bala ali. Cara, essa animaçãozinha do stealth. O stealth é abaixado, literalmente. Não, mas quando ele passou por uns matos, a tela ficou toda preta e branca. Mentira, vocês estão... Não, não é passou pelo mato, ela é. É preto e branco é assim, é pra você ver onde que tá o próximo ponto, Nelson. Ah, sim. Tá ali, ó. Quer atravessar aqui na doida? Não, vamos na moral, cara. Dar a volta pelo lugar. Não, então. Mas é indo reto aqui, ó. Pela água escondida. Tem muito tiro. É que tem muito tiro vindo do lado esquerdo aqui, ó. Tiro NW. Esse tanto de tiro é o chefe, véi. Com certeza. Mas como que eles acharam o chefe não apareceu pra todo mundo? Eu acho que você só... Você pode achar na cagada, com a certeza. Quando eu vi... Quando, tipo, quando eu descobri onde tava... Da outra vez, eu peguei os três, cheguei no lugar, já tinha morrido o bicho. 40 mil porro do antiquário. E daí, você faz o que quando o bicho morreu? Você mata o cara, pega o troféu. Você mata o cara, pega o troféu e vai embora, sim. Ah, mas e se o cara já tiver ido embora? Se o cara for embora, o jogo acaba. Ele tem que ficar um tempo fugindo daí, entendeu? É, tipo, 10 segundos. Então, depois que você mata, demora pro troféu aparecer. E marca no mapa pra todo mundo agitar. Mas depois que ele pega o troféu, também demora pra ele... Demora porque tem que chegar no cavalo e tem, tipo, 15 segundos. Você tem que sair do mapa ainda. Caralho, já tá na raça total, hein, véi. Tem um armor ali no leste, 90. Tá. Tem um corpo, tiro pra caralho ali. Desculpa, porque é zumbi. Tem uma tia, tem uma tia, tem uma tia. Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Tá vendo? Tá mirado? Tá. 3, 2, 1, vai. Que isso? Cara, ela deu um rag... Ela deu um rag doll... Ela deu um rag doll... Caiu na minha tela, véi. Que surreal. Morreu? Morreu. Tem que atirar no bagulho de trás dela, agora que eu percebi. É só um tiro só. Eu devia estar gravando, véi. Porque ela deu um rag doll e apareceu onde vinha que você estava. Onde que é? Onde que é o negócio azul? Porra, pegaram o negócio azul disso aqui? Ah, não, é ali atrás. Tá, 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 tá. Vamos entrar, tem que entrar, tem que entrar. Aí é onde fica a aranha, né, geralmente. É. Não sei, né. É aqui? É aqui mesmo, espetista. É pro seu lado, sim. Pega aí que eu tô procurando cura. Puta, tá lá pra cima, tá lá pro norte. Agora apareceu onde que tá o cara. Tá lá pro norte. Então, eu recomendo a gente ratear e matar o Talion. Ó, tem uma lamparina aqui. Ah, mataram o chefe. Mataram o chefe. Vamos lá, vamos correr. Tem que correr lá. Tem que correr lá. Tem que correr lá. 4%. Sai de ideia cheia? Não, né? É pro norte, é pro norte, é pro norte. Nordeste. Metade da vida. Eu também tô com metade. Você quer... Marcar aquele ponto de saída ali? Que ponto de saída? Tá vendo o... Abre o mapa. Tá vendo uma bolinha com duas setas? É o ponto de saída. Os caras tem que ir pra lá pra sair do mapa. Tem que ficar lá tipo 10 segundos, 15 segundos. Ah, então vamos lá, então. Dá pra fazer isso, né? Dá pra emboscar os caras lá, sim. Nossa, vocês são muito... Ah, véi, ninguém... Já mataram o chefe, porra! Cara, não dava tempo de chegar lá nem fudendo antes de... De banir, véi. Ainda mais andando nessa bosta desse pântano. Deixa eu ver... Tem movimentação diferente com arma diferente? Vem. Ó, tem uma... Tem uma tia dos insetos. Quer atirar? Ou isso não é tia dos insetos? É sim. Vai atirar nela, vai atirar nela. Pera aí. Tá vendo? Três e já. Beleza. Boa. Eu loadei. Tem mais um ali, tem mais um ali. Pode contar. Tá? O Rink simplesmente errou o primeiro tiro, véi. Como que eu errei o primeiro tiro? Eu tirei no casulo dela. Ela tem um casulo atrás da casta. Tem um cachorro do mal ali, véi. Tem um cachorro muito do mal ali. Tá vendo? Acho que é foda também, véi. Passou pra direita. Quer meter bala ou como é que é? Dois cachorros. Vai, mete bala. Tem outro. O outro tá vindo já, tá vindo já. Reto. Caralho! Mais um. Mais dois. Fudeu. Caralho! Puta, beleza. Pariu. Vai, não é que acima de você. Como que é que é? Nossa, realmente, agora o Rink... Não dá pra rever, não. Só morri. Não dá pra rever, não. Infelizmente, o PX, que foi horrível. Nossa, véi. Não é possível. Não, eu atirei pra caralho, véi. Não, não dá, não dá. Só tem Back to Menu aqui. Cara, eu não acredito que o Rinkz vai ganhar o jogo aí. Vai lá e embosca os malucos. Rinkz, você não pode chegar perto dos cavalos, senão o cavalo faz barulho e os caras sabem que você tá lá. Você tem que ficar meio longe. Os caras falaram que o Rinkz fez T-Bag no PX ali. O que é? Confio completamente No meu parceiro Acho que também Porra O lugar aí foi zoado É aí na frente Aonde? É no Aperto o E Para ver onde os caras estão vindo Aperto o E Para ver onde os caras estão vindo Agora Mas os cavalos São o ponto Tá vendo Esse é círculo preto Com duas setas Esse é o cavalo Só que se você chegar perto O cavalo vai estar agitado Aí eles vão saber E obviamente Eles podem sair por outro lado Mas acho que os caras Vão sair pelo lado mais perto Eu tenho certeza Que os caras vão escapar E o Hinks não vai viver Ó Já estamos no lugar Aperta o TAB Aperta o TAB Aperta o TAB Se bem que não vai dar Atrás de você Literalmente atrás de você O negócio de distração Só que eles devem ter ido para o norte Ah eles devem ter ido para outro lugar Que eles não tocam não Então Então você tem que apertar o E Para ver onde eles estão Você tem que apertar o E Para ver onde eles estão Esse é que o Thrasher É que você vai sair Se você apertar o E Mostra tipo Na sua tela Onde eles estão É aquele raio ali? Provavelmente Sim é isso aí E cuidado Que Vê se eles estão Indo na sua direção Se eles estiverem Só Só Beita Não tem Spec Vê Muito Exuado Morri Eu morri com a beia Eu não pensava ter atirado nela Véi Você não pensava ter atirado nela Simplesmente É Quando é Quando é assim Nossa O inseto te pegou Essa se fodeu A única coisa Que eu gostaria muito De assistir É ver os caras Trazendo essa porra De volta pra cá De boa Eles devem ter ido Para o outro lado Porque eles iam chegar Muito rápido Eles estavam Do lado Já Merda Do caralho Cara Esse jogo Você não pode Ficar atirando Em todos os bagulhos Tem que Atirar No que Desviar De um tanto Eita Cai Voltei Volta Pelo menos A gente É um dinheirinho Mais bruto Dessa vez Sim É que eu tô reconectando Cerve Quanto mais Quanto mais Bagulho você mata Mais você ganha XP e Grana É isso É XP deu bastante Mesmo Nossa Mas que raiva Que raiva Vou reabrir o jogo Tá muito bugado Vou mijar Vou tentar Tá ótimo aí Tá ótimo aí Tô 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 O que é isso? O cachorro foi foda. Eles anunciaram mais algum outro chefe? Porque só tem dois, né, por enquanto. Não tô vendo notícia. A única notícia que eu vi recente foi que o CEO da Crytek tava largando o cargo. Ele era muito cuzão e o povo odiava ele. Caralho! O que é que tem como bem? Pode ser kibe. E aí, px. Fala aí, véi. Pode mandar invete. O que é melhor? O cara com três barras ou o cara com três barras, né? Eu acho que é duas, mas não tenho certeza. Porque eu acho que quando você cura, cura uma barra inteira. Mas não sei, véi. Com duas, né? Tá, vou pegar esse cara aqui. Vamos lá, px. Vamos ganhar essa última, cara. Última. Bora. Puta que pariu, px. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Tá acontecendo que é o Butcher que tá dando zica. Vamos no Spider aqui, ó. Então vai. Da red. Já foi. Ô, Nelson, você curtia Faster Daylight, véi? Eu nunca joguei Faster Daylight. O jogo novo dos caras parece que tá bacana demais, véi. Eu tenho ele. Ganhei, inclusive, do Ludobardo. Mas... Nunca abri. Nunca nem baixei, eu acho. O quê? O Faster Daylight ou... O Faster Daylight. Meu pão de bosta... Ô, Surox. Tá aí o Surox ainda ou foi embora? Tá online. Surox sempre está aí. Vocês não estão ao fim de assistir o Counter Party, não? Falei pro Surox, o Surox sempre falou que vai baixar. Baixar? É, porque o Counter Party, ele é da Stars, né? Stars não tem mais nenhum aqui no Brasil que passa Stars. Ah, sim. Então, você é o único jeito de assistir esse Counter Party baixando. Eu, infelizmente, não vou. Primeiro, porque não é arg. Segundo, que eu não quero piratear. Você não quer piratear mais nada, né? Nossa, eu tô te zoando. Ô... Eu gosto muito, cara. Do... Mas por que você tá... Ah, você falou que não é pra saber nada. É melhor você assistir sem saber nada, tá ligado? Mas é bacana. Você siga gorando os meus arg, nem o Petscop, nem o... Ghost Cat tem atualização há muito tempo. Cat Ghost. Então, tem atualização faz tempo os dois. Tanto que vocês agora essas porra desses arg aí, meu. Galera, falando nisso, daqui atrás está a minha caixa. Estava estudando aqui as regras do Pandemic Legacy Season 2. Não sei se dá pra vocês verem aí. Segunda temporada. Minha mulher ficou até brava, porque... Ela falou que é muita coisa o primeiro. E ela jogou o primeiro inteiro comigo. Agora ela vai jogar o segundo e ela não quer jogar. Mas é bom. Recomendo aí. Quem nunca jogou. Joga o primeiro. Gasta dinheiro aí. Porque o primeiro acho que é uns 300 reais. Mas ele é continuação... Temática... Ou é tipo... Nova versão do jogo. É tipo assim, o primeiro acaba. Aí, dependendo do quantos pontos você fizer, tem um final. Só que deu um final canônico pra esse aqui. Eles escolheram um, tá ligado? Tipo, não tem ligação de... Tipo, você tem que jogar o outro, entendeu? Sim. Aí, tipo... O final canônico do 1 é que tipo, o mundo meio que foi destruído pela doença. E aí, você não... Tipo, você tinha contato em algumas cidades mais top do mundo, assim. Só que você perdeu contato até nessas cidades, tá ligado? E aí, você tem que ir investigar e ir jogando. Aí, tem umas mecânicas novas. E é a mesma coisa do 1. Tipo, o jogo reseta toda vez que você joga. Só que tem algumas coisas que ficam, entendeu? É tipo, como se fosse uma partida de jogo tabuleiro. Só que algumas coisas ficam. É um roguelike, tabuleiro. Hum, hum. Onde que tá perto aqui? É, pro sul mesmo. Sudeste. É impressão minha ou no começo tem pouco zumbi, depois os zumbis eles vão aumentando? Véio, eu não me... Não sei. Não sei se é por área... Não sei. Se garra fazer um barulhão do caralho... Dá pra passar normal? Dá. Caralho. Eu tô tentando bater nele, mas... É, cê bina o dano. Nossa, cara. Tá com muito lag o bagulho, véi. Tá mesmo. Eu tô com a luminária que joga e explode na mão. Ó, tira ali, hein. Tira ali, esquerda. Tira? Tiro, tiro. A esquerda. Ah, tem... Você escutou tiro? Sim. É, os zumbis estão se mexendo sem ir pra gente, né? Quão realista será que é esse jogo? Deixa eu ver uma coisa. Ah. Vai tentar chupar o pin do rinks? Não sei se isso acontece. Será? Eu acho que o queroseno é menos denso que a água. Então, ele realmente pode ser isso. Então, não sei. Não sei. Por isso que eu falei não sei. Ó, tem um armor. Tem um armor atrás desse bicho. Fica que uma puta. É filme. A Grey? Ah, não. Ele só deu uns tribulichos mesmo. Ah, vai se fuder, véi. Mata a gente. Susta à toa. Vamos pra lá. É perto do armor o negócio, véi. Vai pela esquerda, vai pela esquerda, vai pela esquerda. Não é muito perto do armor não, véi. Eu acho que é, véi. Ele tá indo pra lá, ó. Lembra que tinha tiro na esquerda também. Então, cuidado. É, tem na rota dele mesmo. Mas também tem um barril ali, ó. De explosão. Ele tá indo pra direita. Eu vou direto, véi. Tem outro? Será? Vai, 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 vai. Nossa, o maluco faz barulho à toa demais, véi. Ô, vamos passar correndo aqui. Subi lá, véi. Fui. Tiro na esquerda de novo. Pra que serve ligar essa... Pra que serve ligar essa parada aqui? O gerador. Não sei, cara. Quer tentar? Quero. Liga aí. Ah. Será que chama o bicho pra cá? Não pode ser. Acendi a luz de alguns lugares. Ué, esse barril aqui é explosivo. Esse carro que tá do meu lado. Tô ligado. Tô... Rolava sair de perto dele. Vamos, vamos pro sul, vamos pro sul, vamos pro sul. Mas vem por cima aqui, ó. Por cima? Tá. Bem abaixado por cima aqui. De boa, de boa, de boa, de boa. Por que pro sul que a gente tá indo? Porque fechou... Pra lá, né? Pro... Pro leste não tem nada mais. Ó, um armor aqui. Caralho, caralho, caralho. Que pariu, gente. Sai. Eu ativo nessa parada quando ele estiver passando. Eu ativo nessa parada quando ele estiver passando. Você só atirou uma vez no barril mesmo, né? Normal. Tá, só. Agora acho que não vai dar pra gente ir mais pra lá. Cai aqui, ó. Cai aqui, ó. Só cai aqui. E continue indo abaixado. Continue indo abaixado. Pô, mas abaixado no pântano é 10 por hora também, né? Sim, é foda. Vou dar uma andadinha aqui mais rápido. Foda o medo. Foda o medo. Ó, tem uma lamparina aqui. Eu vou tentar pegar. Peguei a lamparina. Bora. Ela tá pra... Sudoeste. Sudoeste, aliás. Tá, tô indo. Houve um barulho diferente aqui, na direita. Tô andando. Falei que eu não sei se... Normal? Só passa direto, então. Esse negócio... Essa construção aí é bicho ou é construção? Construção. É um anjo. É um anjo. É, tá, 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 tá. Que susto da porra, velho. Isso aí, se fosse bicho, ia matando as duas. Fácil. Lamentável, hein? Tem dois aqui? Tem dois. Nossa, velho. Caralho. Ó, tem a mulher dos bichos ali. Vamos atirar nela? Tá vendo? Esquerda. 3, 2, 1. Tô bugado. Atirei. Tô. Caralho, deu roube aqui. Pronto. Tem o armor da atrás ali. Porra, eu larguei a lamparina. Eu queria jogar ela. Não, pode ir baixando aqui. Vamos fugir do céu aí. Vai na maciota, sim. Vai na maciota. Porra, vou dar porra. Vamos tentar entrar aqui dentro aqui. Você vai passar por aí? Beleza. Não, é por fora. Vai passar por aí? Tem um por fora e um por dentro. Dá, dá. Vai ter um aqui fora, aqui, ó. Cuidado aí, velho. Tá lá em cima ali, ó. Tem um cavalo quase morto. Não passa perto do cavalo. Porque o cavalo reliche pra caralho. Cara, não sei onde que tá. Se tem um aqui ou um ali. Vamos nesse da esquerda. Vamos nesse da esquerda. Vamos nesse da esquerda. Vamos nesse da esquerda. Não dá pra pular por cima disso aqui? Dá. Dá. Tem um zumbi lá. Tem um zumbi. Dentro aqui? Dentro. Tem dois, tem dois. Caralho, não morre por nada, velho. Resolve aí que eu tô pegando. Ué, tamo com três? Pera, o bicho tá aqui. O bicho tá aqui, Rinks. O bicho tá aqui, Rinks. Rinks, o bicho tá aqui. Aranha. Aranha, aranha tá aqui. O que que você quer fazer? Ir lá tentar matar ela ou... Não sei, velho. Quer hatear e tentar pegar uns caras? Mas já apareceu pra todo mundo? Acho que não. Eu não sei se achou que vocês ganhassem. Mas... Já achou relativamente cedo aqui, Nelson. Sim, bem cedo, velho. Então, meu medo é o seguinte. É... Ping zoar e... E a gente morrer, velho. Então, vamo lá tentar matar ela, vai. Vamo. Tá lá dentro, então, né? Pelo E. Que o Spider, fodeu. Então, tem um monte de barril explosivo pra botar fogo nela. Ela tá em cima pelo barulho, Rinks. Pera aí. Você sabe que se sair daqui, ela não sai junto, né? Não, tô ligado, tô ligado. Então, vamo matar aquele bicho ali atrás. Aquele zumbi aqui atrás, aqui, ó. Qual? Esse aqui, ó. Tá, 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 tá. Caralho, bugou! Voltei. Nossa. Tô muito travado. Tá dando rollback pra cima e pra baixo, velho, pra mim. É, infelizmente... Nossa. Tá um lag, tá absurdo. Nossa, velho. Você, na minha tela, você entrou num prédio e tá, tipo, andando ainda pra frente. Caralho. Voltou normal agora, voltou normal agora. Nossa, eu tô num lugar muito lixo. Vem aqui, vem aqui. Pera, pera que eu não sei onde você tá. Eu não sei onde você tá. Tá, 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 tá. Tem uns armor, tem muito bicho, velho. Eles vão matar ela ou não? Bah, vamos então, vamos então. Ela tem que ir de perto ou de longe? Acho que é... Eu tô ouvindo o barulho dela, mas eu não sei onde ela tá, velho. É isso que é foda. Tá aqui dentro, ó. Achei, 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 achei. Ai! Morreu? Nossa, não morreu! Caralho, me envenenou, filha da puta. Cadê, Rinks? Um quarto da vida, um quarto da vida. Cadê? Ela foi pra ir, foi pra ir, foi pra ir. Ah, trouxe, 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 trouxe! Nossa, minimizou pra mim. Voltei. Estou no bar... Se a gente fechar ela lá, gg, hein? Cadê? Tá, achei, achei, achei. Entrou, entrou que atrasou. É a minha direita. Tá envenenado? É, é. Caralho! Nossa, cuidado, Rinks, cuidado, Rinks. É esse bicho aí que é o principal que vocês têm que matar? Exatamente. Caralho, tem muita vida, velho. Tem mesmo. Mas tá quase morta. Eu vou dar uma curada. Segura aí que eu tenho que recarregar. Com pouquíssima bala, velho. Fica carregando ainda. Puta, passou pra direita. A gente tinha que tentar explodir o resto dos barris perto dela. Vou rir o medo de entrar nessas caverninhas do caralho. Não, fica aqui. Ela vai sair. Pra pegar a gente e ir escutar. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ela tá presa, ela tá presa, ela tá presa. Tá aí ainda. Puta, saiu pra direita, eu acho. Aí, aí, ela tá atrás de ser. Nossa. O lag tá absurdo. Tá muito zoado, velho. Ela tá deslizando, talias. Sim, tá muito zoado, velho. Eu tô com uma bala de rifle, então... Não, não, não quer deixar alguém... O que que saliu? Me envenenou. A gente tinha que atrair ela pra algum barril e explodir nela, velho. Usa arma de... Usa pistola aí, cara. Eu não tenho pistola. Eu tenho uma shotgun e um rifle. Então usa o shotgun, o shotgun. Tem uma caixa aqui, ó. Tem uma caixa aqui com coisa. Ah lá, atrás, atrás. Tá dentro, tá dentro. Nossa, tira muito. Aeeeh! Mais um. Matou, 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 matou. Tá, ban ela aí que eu vou pegar coisa aqui. Munição. Ban ela, ban ela, ban ela, ban ela. Agora os caras sabem onde a gente tá, Rinks. Tem que recarregar e hatear, velho. É só esperar que banne, é só esperar que banne. Procura que deve ter mais coisa por aí, velho. Deve ter cura, deve ter alguma coisa, não é possível. Você tá devido a cheia? Tô. Tem uma caixa pra cá, tem uma caixa pra cá, onde eu tô. Então acho que o segredo é isso mesmo, é esconder aqui. Deixa eu ver onde que é o ponto de extração mais próximo. Caralho, não tem nenhum... Tem que ir pra... Quer ir pro do sul? Pro sudeste ali? Sudeste? A gente pode tentar atravessar o mapa e ir lá no outro lado. A gente pode ir pro outro lado, é. E ir pro outro lado, se pá é mais perto. Vamos lá no Steel Waters Vend, então. Fica abaixado que tem soundkill de tudo aí. Fica abaixado num cantinho. Como que a gente sabe se alguém vier aqui pegar as coisas dela? Tem barulho de... Então, quando terminar de bandir, a gente vai lá. Mas tem muito barulho de... Corrente, cavalo, essas coisas. Tinha muita coisa ao redor. Só fica, tipo, mirar de lado aí. Arma pra fora. Passa o cara, passa fogo. Foda é um lag, né? Na pior... É, então. Na pior das hipóteses, nós pegamos um bocado de XP por... Por... Matar o chefe. E o que esse XP de personagem dá? Personagem, você ganha ponto de upgrade pra upar ele. Aí dá mais vida, tem tantas coisas. Ó, tem alguém aqui? Aonde? Fica chill, fica chill. Eu vi um passo aqui, véi. Cuidado. Será que não foi o meu? Pode ser, mas eu não sei. Aí você pode aumentar a vida, estamina, essas coisas. É no... 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 Na tela do personagem mesmo. Tô vendo o negócio tá banindo e ninguém tá ali. Tá, eu tô no passo também, acho. É quanto tempo pra banir? Não faço ideia, véi. Tá 69 minutos, 70... Tá por cento, né? É, por cento. Tempo real, eu não sei. Tem um barril de fogo do meu lado aqui, véi. Eu com muito medo de morrer agora. Eu não sei se esse barril do meu aqui é de fogo ou não. Amarelo. Tem um cara em cima da gente, ó. Tem um cara em cima da gente. Como sabe? Barulho. De... De... Passo no mato. Tô esquerdinho aí, cuidado. Terminando de banir. Então, a gente tem que ir te pular, né? Fui eu, fui eu, fui eu. Barulho de corrente, fui eu. Quer passar correndo louco quando terminar de banir? Vamos. Puta que pariu. Pega, pega, pega e bora, pega e bora, pega e bora. Vamos, vamos pra onde? Vamos pra onde? Decide agora, decide agora. Vamos pro leste, leste, leste. Tá, tá, tá. Leste. Sobe aqui e vai pro leste. Leste? Tá, 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 tá. Dá a volta, então. Pera, vamos pelo norte. Vamos pelo, tipo, norte e depois leste. É. Ó, tem um armadier ali, tô passando pela esquerda dele. Dois bichos. Puta, revoada de pássaro. Vamos matar esses bichos aqui? Vamos, com tiro, né? Eu vou... Eu vou shotgun usar, é? Então tá, vambora, vambora, vambora. Um ficou em pé ainda. Vambora. Opa! Buguei, buguei. Leste é pra lá, né? É pra cá. Sim, 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 sim. É tipo de onde a gente veio. Onde você tá? Eu tô indo por aqui primeiro, ó. Porque a gente passa pelo lado ali. Desvia do Pantaner. Não tem tempo pra gente voltar pra lá? Não, não tem tempo. O tempo são os caras correndo atrás da gente, né? O tempo são os caras correndo atrás da gente, né? Tô te esperando, tô te esperando. Cara, aí se a gente... Cara, aí o Pantaner nos ladassos. Nossa, o bagulho é longe demais, né, velho? É muito longe, velho. Bom, é beleza. Tô sempre pros caras se matarem no caminho, isso é isso. É, vamos safe aí. Vamos safe pra gente chegar lá. Então, o problema é que os caras sabem onde a gente tá, né? É só apertar, é? Tem um bicho aqui, eu acho, pelo barulho. Direito, esse pá? Ah, não. É a estamina do meu boneco. Beleza. E agora? Vamos ao sudeste direto aqui. Vamos, vamos pela estrada, vamos pela estrada. Nossa. É, sim. Ok, agora é ser... Ah, tem um armored ali. Puta que lá, merda. Vamos ter que ir pela água. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Não é possível que ele vai agrar. É, não é possível que ele vai agrar. Tem a tia dos insetos, tem que atirar. Aonde que ela tá? Aqui, ó. Na minha frente, tá vendo aqui, ó? É. Tá, vai. Não... Não dá, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Então, mas e esses aqui? Tem muito bicho, tem muito bicho. E esses bichos aqui? Dá pra matar eles na porrada, meu. Tá, beleza. Então vamos, junto. Cara, é muito bicho, velho. Calma, calma. Ignorece-se. Ignorece. Vamo correr, vamo correr, vamo correr. Vai que correr, acho que agrou, velho. Vamo correr, vamo correr pro sul do oeste, pro sul do oeste. Hinks! Bounties on the ground. Tem que matar, tem que matar. Que bounties on the ground? O bounty é a gente, pô. Ou você não pegou o bounty? Eu peguei. Não, Hinks, pegou. Ah, eu sou muito burro. Eu tinha que pegar o meu, eu tinha que pegar o meu. Eu viajei. Eu só peguei. Você pegou um e de boa. E aí? É que tem dois. Vamos, vamos embora, velho. Então vamos embora, que senão a gente vai perder. Vem, pô. Caralho, é muito bicho, velho. Espera aí que eu tenho que parar meu sangramento. Os caras tão indo pro mesmo lugar que a gente, Hinks. Parece. Ao que parece. Mais se faz pular aqui, não? É. Nossa, que... Empolgação errada. Clássica. Nossa, PX do céu. Aqui já tá... Nossa, tô na metade. Nós tô na metade do mapa, velho. O PX se inquisou demais agora, velho. Sim. Mas é de boa, é de boa o ponto. Conta pra gente ainda, pros dois. Mas a gente podia contar mais pontos ainda, não é isso? Sim, é 250, se eu não me engano. Ó, tem uma tia aqui, quer matar ela? Quero. Vai, um, dois, três e... Morreu? Morreu. Ó o que ela ouviu aqui, ó. Tá. Esse rio... Não tem correnteza, não tem? Tem, não. Você travou aqui, Hinks. Ah, tá, beleza. Tava olhando o mapa. Tava olhando o mapa. É, peraí, mesmo. Caralho. Pressão total. Um coxete ganhando a mão. É tudo reto, né? Agora é. Vai dizer a dos bichos, mata? Peraí, peraí, peraí. Aí. Vamos, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer. Pra direita, né? É. Pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda? Tá. É isso aí mesmo. Agora desce essa estraginha aqui. Se eu é um maluco esperando lá, eu simplesmente desisto de jogar pra sempre. Eu vou pedir refund. Não tô nem zoando. Se esse aqui eu não pegar, se eu não pegar esse bagulho, se eu não ganhar esse jogo aqui, eu vou pedir refund, cara. Eu não tô nem zoando. Não tô zoando mesmo. Eu não quero nem saber. Eu vou botar, eu perdi todos os jogos. Tá, os caras estão indo pro outro lado do mapa, acho que eles vão se fuder e a gente não. Ou então eles vão fugir e a gente também. Um dos dois. É aqui, né? Sim. Tá, tem o Armored ali, que não tava grado em nada. Só abaixa, só abaixa, só abaixa. Só abaixa, é. Ah, os outros caras saíram, nós vamos sair também, né? Não é possível. O meu não deu nada. Ficou travado num... Estou zoando. O seu apareceu alguma coisa? Eu já saí do jogo, velho. Apareceu aqui o You Live To Die Another Day, tô esperando aqui. O meu travou! Não, pelo menos a gente não morreu. Espera aí que eu vou te falar quantos nós ganhamos aqui. Não, agora voltou, agora voltou. Agora apareceu You Live To Die Another Day, infelizmente. Ele apareceu. Adam Richardson. Discover third Spider Club, pa. Discover Spider Lair, pa. Spider Club, pa. Banish do Spider Club, pa. Conseguimos. Aí você pode fazer o upgrade do Hunter lá já. Upgrade, vamos fazer o upgrade. Mais 50 health points. Ou traits. Traits, não tem nenhum. Então vai ser mais 50 health points. Maravilha. Porra. O que será que eu compro pro meu cara? Será que essa é o Win... Como que eu vejo o meu Hunter aqui? Hunter. Winfield. É que ele tem. Primary slot é uma Cald. Uma Fire Bomb. Geralmente o Hunter que você compra já vem com coisa melhor do que a dos ranks iniciais pra você comprar aí. Tem uma Fire Bomb aqui. Eu vou comprar uma Fire Bomb. Fire Bomb parece boa. É isso aí gente. Por mim, hoje é só isso. Se o PX quiser continuar fazendo streaming, vai com Deus. Obrigado, Nelson, também. Noice. Vai comprar também, Nelson? Pra gente... Não. E... Não é só dupla, o morgulho? É, mas aí a gente pode falar. Se é amigo, se falar sobre o jogo. Não, não tenho muita vontade de jogar esses jogos assim, não. Qual o jogo que você tá com vontade de jogar, Nelson? O jogo que você tá com muita vontade de jogar. No multiplayer? Não, qualquer jogo. Quero jogar Ground Zero. O jogo que você nunca jogou. Que você tá com muita vontade de jogar. Deixa eu ver. Pra comprar... Os Yakuza do... O Yakuza novo, o Yakuza 6. Esse Yakuza é o que eu queria jogar, mas é tipo 6 Yakuza pra jogar. 7. 7. Vale a pena começar Doom? Joga o remake Doom que saiu. E aí, vê se você gosta do estilão. É bom o remake Doom? Não sei. Eu só joguei o original. Depois que eu descobri que o Dizlu raposinha é só pra sub. Sério? É, pô. É, pô. A mesma raposinha normal? Vocês não sabiam não? Eu achei que foi pra free. Não, eu achei que era pra todo mundo. Não, pô. É pra sub só. E aí tem o pra sub de R$9,99 e o pra sub de R$24. A gente tem que dar o feedback pro Sanctus. De como que ficou o novo não. Não, não botei o novo não, né? Porque demora pra caralho pra atualizar. Tipo, tá rolando o velho aí pra pelo menos poderem usar, tá ligado? E a gente ganhou mais um sub, Surox. Então, sucesso. Oh, boa. Obrigado, Surox. Ele usou o Amazon Prime dele também. É isso aí, gente. Muito obrigado, então, por hoje. Quem sabe amanhã estaremos aí. Amanhã eu vou trabalhar. Então, mas meu trabalho envolve, tipo, esse trabalho que eu vou fazer é o mesmo da semana passada. Que envolve ligar coisas e esperar elas terminarem. Então, quem sabe a gente venha jogar. Eu tô com alguns jogos aqui que eu quero jogar. Slay the Spire. Into the Bridge. Não conheço. Esse aí eu ouvi falar só. E Estelares. Que faz tempo que eu não jogo. Só joguei pirata, na verdade. Joguei três horas no Steam. Deixa eu ver. É, joguei três horas no Steam. É bacana, Estelares. É isso aí. Boa noite pra vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Falou, gente. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.